meu amor apareceu assim porque você não tá com o pé ou não meu amor de que foi esse prato Marlene foi você que avisou foi você que avisou não meu amor agora ela veio Marlene você assistiu nos stories de que Marlene foi menina não ó isso aqui não tá prestando já avisou a Marlene tinha metido ao filho meu Deus pode comer a sua vontade botou Marlene calma meu amor você não tem nada pra botar bote 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 pra ele agora tem o rapaz tomar um cafezinho não é não coroa tomar um cafezinho sim o cara vai pode dar tudo ao rapaz aqui que ele vai levar pode levar tudo moço pode levar pode botar aí no saco aí olha o saco o saco o saco pode levar ele vai levar tudo bote pra ele bote bote que é isso gente que é isso vamos ajudar o próximo dá tudo aí meu bichinho o saco o saco a glória a Deus não, não, por favor, não não quer nada de café? não quer nada de café? não quer nada de café? não, não, por favor doido pra comer, gente passando a mão na barriga eu nada eu já disse a seu pai que você fez aonde? vem tomar meu café ela pegou o prato e guardou pro marido mas o marido chegou agora do trabalho meu tio oi, gente, ele é meu tio que eu aprendi o que fez lá em casa ei, não se esconda não que sua mulher guardou o seu prato, viu? ainda trouxe um amigo pra cá a menina já comeu cuscuz tá procurando o chão ei, amorzinho, meu amor saia da mesa quem te chamou, meu amor? quem te chamou? você parecia da onde? não, meu amor, não sei disso gente, é sério não é sério parente não, meu amor parente é dente gente, é sério não tem risada não porque a senhora separou do seu marido ele tá ali na mesa comendo guardou pra quem, então ainda chamou o Thiago ali pra quê? já meti a senhora no próximo não tá convidado acabou o café, acabou eita, tá todo mundo indignado todo mundo indignado ô, meu amor você vai pra igreja que você tá com a bíblia vai, meu amor ô, Anny até você, Anny não, meu amor não, não ah, não o rapaz tava indo pra igreja meu amor você desviou o caminho a palavra de não desviou o caminho irmão você vai fazer o que aqui na minha mesa? eu saio do jejum agora, velho não, não, meu amor rapaz não, não Anny, por que você chama? meu Deus vai pra igreja, pretinho calma, calma tá atrasado calma, calma ele vai comer mesmo vai, vai, vai vai, vai saiu do jejum, meu amor rapaz é é o creme crack ficou todo aqui ficou leve esse não se preocupe que eu levo sim, meu amor de segunda a sexta é creme crack volte que eu vi você falando que é pra massagem bora, largue largue bora, largue aqui largue bora bora passe pra lá, hein eu tava de olho em você, Regina eu já tava de olho eu já tava de olho em você eu já tava de olho em você Obrigado.